Está aqui também uma dupla de gêmeas com o Jeitinho Mineiro, as cantoras Célia e Selma. E eu estou de volta daqui a pouco. Um beijo do gordo. Uau! Até já! E eu espero que as minhas próximas convidadas tenham decorado essa nossa musiquinha. Célia e Selma, venham pra cá! Com a Célia, com a Selma e com a plateia toda. Vamos lá, vai! Pegou? Negónde, olha! Pegou? Que que você estava olhando? Pensei que tivesse uma só. Tem uma pra cada uma. Tem gente que pensa que nós vamos sem a mesa. Ainda bem que tem duas aqui. Deixa eu ver se vocês são... Gente, mas... A metade verde e a metade madura. A metade... Como é que é? É Célia e Selma? É na ordem, assim. Nós gostamos de confundir, mas aqui, para você, nós vamos facilitar Célia e Selma, na ordem. Já complicou, porque na minha ordem está aqui... Selma e Célia. Selma e Célia. Estão errados. Não faz mal. Selma e Célia. Meninas. Obrigada. Selma e Célia. Agora uma pergunta bem inteligente. Vocês são gêmeas desde que nasceram? Desde que nasceram. Eu acho que desde a barriga da mamãe. Que incrível essa coincidência. Impressionante. Agora... A pergunta real é o seguinte. Vocês sempre foram tão parecidas? Sempre. Você sabe, Jô, que às vezes acontece o seguinte. Uma engorda, assim, uns 500 gramas mais do que a outra, a outra vai lá, ó, vão pesar. Aí fecha a boca um pouquinho e fica igual. A gente faz questão de confundir, sabe? Porque, artisticamente, agora, quando a gente sai como pessoas físicas na rua, a gente gostou de ser bem diferente, apenas pessoas físicas. Então, eu amarro um treco na cabeça. Mas ainda alguém chega e fala, nossa, como vocês são parecidas. Não tem jeito. E vocês são casadas? Qual é a relação? Eu sou ela. Você. As duas, não. Não. Eu com ela, não. Sim. Não, ela é casada. Seria uma relação excessivamente incestuosa. Ela é casada. Ela é casada. E você não é casada. Não. Tem namorado? Não. Então, de vez em quando, você dá um passeio no meu marido? Não, não. Olha, você sabe o que eu acho? Tem gente até que faz essa pergunta. Você já imaginou? O cara tem que ser pouco criativo para pegar justo uma igualzinha. Tem que pegar uma bem diferente, concorda? Não, eu estou falando sem ele saber. Mas você conhece o meu marido, sabe? Você já trabalhou com você. Aqui na Globo, é. José Antônio Severo. Ah, olha só. É. E você, Severo? Ele conhece, está vendo? Conheço. Ele fica jogando piadinha para mim, mas ele conhece bem. Ora, se eu conheço o Severo, olha... Olha, vou te falar, Sérgio. Se eu fosse você, eu tomava cuidado com o Severo. Conheço bem a minha irmã. É, e eu conheço bem o Severo. Vem cá, e vocês são mineiras de que região? Nós vamos de Ubar. Da terra do Aleijadinho. Você sabia essas coisas do Aleijadinho? Não, a terra do Aleijadinho é interessantíssimo, né? Nós somos da terra do Aleijadinho Barroso, o grande compositor. É verdade. De Ubar. E o Severo? O Severo de onde é? Severo é gaúcho. De caçapava do sul. Severo, tchê. Aí, Severo, manda ver. Você tem um livro de receitas? E com um CD de receitas cantadas, né? Do jeitinho de Minas. Isso aí é uma recolha que nós fizemos com as comadres da família, as velhas pessoas, amigas e tal, que cederam seus preciosos cadernos. Nós recolhemos por volta de 400, 500 receitas, né? Cederam ou foi roubado as receitas?